Bom dia, gente! Vamos lá, mais uma aulinha de ciências, né? Ciclo da Lua, página 194. Vamos lá abrir. Vamos para o ciclo da Lua. Então, você vai ler aí, tá? 194, 195, 196, 197, 198, 199. Você vai ler todas essas páginas, vai dar o pausa aí, vai ler e a gente volta para a gente comentar aí, tá? Então, vamos lá? Vamos lá. Ciclo da Lua, 194. Ele fala aí, né? O Luciano gosta muito de observar aí a Lua, né? E ele percebe que a Lua muda o formato, né? Aí ele pergunta aí, ó. Então, quer dizer que a Lua pode mudar de formato? Na verdade, ela não muda, né? A Lua não muda de formato. À medida que a Terra vai se movimentando, né? Ela vai mudando o formato. Nem mudando o formato. É o jeito que a gente vê a posição que a gente tá e que a gente acha que ela mudou o formato. Né? Aí ele diz aí, ó. O formato da Lua não muda. O que acontece é que a cada dia, observando diferentes posições da face da Lua iluminada pelo Sol. Então, a gente vai mudando, né? A Terra vai girando e a gente vai vendo a iluminação do Sol na Lua, né? Em posições diferentes. Então, a gente acha que a Lua mudou de posição. A Lua se movimenta ao redor da Terra. Cada volta completa da Lua em torno da Terra dura cerca de 27 dias e é chamado ciclo lunar. Tá? Então, embaixo aí, ó, tem o formato da Lua, né? Representação de parte do ciclo lunar. Os diferentes formatos lunares, aparente que enxergamos no céu, pode ser chamado fase da Lua. Eles variam ao longo dos meses e se repetem em intervalos de tempo regulares de aproximadamente 29 dias. Então, ele vai mudando aí, né? Então, agora vamos conhecer como ocorre o ciclo lunar. Então, tá aí, ó. A Terra, né? A Lua. Então, a Lua, ó, vai se movimentando e vai mudando o seu formato. A gente acha, né? Que ela muda o formato, só que o que muda é o movimento que ela faz, né? A posição dela. Então, na 1, ó, é a Lua Nova, pra gente, né? É a Lua Nova, que ela é toda escura. Na 2, né? É a 4ª crescente, ó, que a gente vê um pedaço dela, iluminado e um pedaço escuro. Na 3, é a Lua cheia, que é a Lua toda iluminada pelo Sol, né? Que ela tá bem de frente com o Sol. E a 4º minguante, que é o número 4, ó, metade clara e metade escura, né? Certo? Então, aí, à medida que ele vai mudando, que vai tendo as fases do movimento da Lua ao redor da Terra, né? As faces, né? Tem gente que... Aí, ele fala a chegada do ser humano à Lua. Tem gente que não acredita, né? Que o homem foi à Lua. Né? Ele era um astronauta dos Estados Unidos. Certo? Foram um, dois, três... Três astronautas que foram, né? À Lua. Eu, sinceramente, eu não acredito que eles foram na Lua. Foram à Lua em 1969 e hoje não conseguem mais ir à Lua. A tecnologia tá maior, as coisas estão melhores, eles não conseguem ir novamente à Lua. Eu não acredito que eles foram... Né? Mas tem gente que acredita. Na página 196, você pausa aí o vídeo e responde. Tá? Se você ainda não responder, você responde. Mariana vive no Hemisfério Sul e tirou uma fotografia da Lua. Né? Lembra que a gente já estudou Hemisfério... Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Quase não sai, né, gente? Qual é o nome que a Lua recebe no momento em que Mariana a observou no céu? Então, se ela está toda clara, né? Aí, ó, amarelinha, ela tá toda clara, ela é Lua cheia, né? A face dela tá bem de frente pro Sol. Bem, após aproximadamente quantos dias a Lua voltará a apresentar esse mesmo formato? Né? Ela vai voltar em 29 dias, né? Que é o intervalo que ela consegue dar a volta na Terra, né? Então, ela volta até esse... Esse formato. C. Observe o calendário do ano atual que apresente informações sobre as fases da Lua. Anote as duas primeiras datas em que será possível observar a face iluminada da Lua com formato semelhante ao da fotografia. Então, você vai ver um calendário. Deixa eu ver aqui se eu pego o meu. O calendário. Deixa eu ver quando é que a gente vai ter a Lua nova ou a Lua cheia de novo. Nós estamos em fevereiro. Nós vamos ter no dia 27 de fevereiro. Nós vamos ter a Lua cheia pra gente aqui, dia 27. Então, quarta, quinta, sábado, né? Sábado a gente vai ter a Lua cheia. Então, olhem pro céu, né? E vejam se realmente a Lua vai estar cheia. Dia 27 de fevereiro. É um sábado, tá? 27 de fevereiro. Você olha pro céu e vê se realmente está a Lua cheia. Observe o esquema abaixo e assinale a posição em que a Lua se encontra no momento em que foi registrada a imagem acima. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bem aqui, ó, tá? De frente pro Sol. Bem de frente pro Sol. Certo? De frente pro Sol e de frente pra Terra, né? Na página 197, ele vai falar sobre o calendário. Né? O calendário é um instrumento que nos auxilia na contagem do tempo, em dias, meses e anos. No calendário tem as semanas. No calendário, alguns tem os feriados. Alguns tem as fases da Lua. Né? O calendário é dividido em 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tudo. Novembro, dezembro. Que mais? Ele pede aí pra você circular os dias em que Fernando tem algum compromisso. Prova de inglês no dia 10 de março. Então, você vai lá em março, circula o dia 10. O aniversário da Bia, dois meses após a consulta com o médico. Quanto é a consulta com o médico? Consulta com o médico, dez dias após a data da prova. Então, se a prova é dia 10 de março, a consulta médica é dia 20 de março. Então, circula o dia 20 de março. Certo? Ele diz que o aniversário da Bia é dois meses depois da consulta. Então, se a consulta foi em março, abril, maio. É dia 20 de maio. E levar o cachorro no veterinário após a última... Levar o cachorro no veterinário na última quinta-feira do mês de junho. Então, a última quinta-feira é dia 25. Certo? Então, você vai marcar 10 de março, 20 de março, 20 de maio e 25 de junho. Certo? Na página 198, ele fala do primeiro calendário romano. Foi elaborado há cerca de 4 mil anos, baseado no ciclo da Lua. Aí, ele fala dos meses e das quantidades. Março, abril, maio, julho, quíntilos, sextilos, setembro, octubre, novembro e dezembro. Tinham os nomes diferentes, né? Em 46 antes de Cristo, AC significa antes de Cristo. O imperador romano Júlio César fez algumas alterações no calendário. Ele tinha 12 meses e 365 dias. O que mais? Depois, ele passou a ser, ó... Calendário juliano e gregoriano. Os meses que a gente conhece hoje e os dias também, né? Então, o nosso calendário é gregoriano. 31 dias, 28 ou 29. 31, 30. 31, 30. 31, 30. Então, o nosso calendário, o calendário que nós utilizamos é o calendário gregoriano. Certo? Na página 199, ele fala do calendário chinês, né? Tem 354 ou 355 dias. São... As referências dos meses são os animais, né? Animais do horóscopo chinês. Desde 1912, utiliza o calendário gregoriano. Mas, nas festividades, segue o calendário chinês. São curiosidades, né? Também tem um calendário indígena. No Brasil, eu tenho esse calendário indígena, né? Então, vários calendários, né? Tem o juliano, o gregoriano, o chinês, o indígena. Só aí tem quatro. Né? Na página 200, uma atividadezinha rápida e fácil. Então, vamos lá. Complete as frases a seguir usando apenas números. Um ano regular tem 365 dias. Um ano bissexto tem 366 dias. E ocorre a cada quatro anos. Um ano tem 12 meses, dos quais sete meses tem 31 dias. Uma semana tem sete dias, equivalente a 168 horas. Um ano regular tem 8.760 horas. Observe o calendário abaixo, referente ao mês de abril de 2020. Ano passado, né? Pinte os dias do calendário de acordo com as informações. Pinte de azul o dia do aniversário de Mariana, sabendo que será na segunda terça-feira do mês. Então, a segunda terça-feira do mês é dia 14. Então, você vai pintar o dia 14 de azul. De laranja, o dia em que a turma de Mariana vai ter prova, sabendo que será no nono dia depois do seu aniversário. Então, se o aniversário dela é dia 14, nove dias depois vai ser dia 23. Então, dia 23 você pinta de laranja. De vermelho, o dia em que Caio vai ao dentista, sabendo que será cinco dias antes do aniversário de Mariana. Então, se o aniversário de Mariana é dia 14, cinco dias antes é dia 9. Então, dia 9 você vai pintar de vermelho. E de verde, o dia em que a Patrícia vai receber sua mesada, sabendo que será no terceiro sábado do mês. Então, você vai pintar de verde, aí, o dia 18. Então, repetindo aí, ó. De azul, dia 14. De laranja, o dia 23. De vermelho, o dia 9. E de verde, o dia 18. Ok? Então, terminamos aí mais uma partezinha, né? Da nossa aula. Ou melhor, terminamos o capítulo, né? Terminamos o capítulo. Ok? Então, beijos. Beijinho, beijinho. E até a próxima aula. E até a próxima aula.